Bom dia, meus amigos e minhas amigas, me chamo Anderson, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para você, minha amiga e meu amigo salgadeiro, que pretende expandir o seu negócio, eu recomendo a máquina da Consultomac. É um equipamento fantástico, não tem rebate salgado e não tem nem tipo de desperdício zero. Muito obrigado pelo pessoal da Consultomac, pelo apoio prestado, você comprando o produto, se prezando de algum suporte, alguma informação, prontamente você respondido. Hoje eu estou produzindo aqui coxinha de frango e de carne de 20 gramas. É um salgado muito referenciado aqui na região. Muito obrigado.